Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo, entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã também tem relato, tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio-dia e meia tem vídeos do Matheus com a Manaca Assombrado, de segunda a sexta, e notícias de sábado e domingo, e um domingo outro, um especial, ok? Vou acertar o cabelinho aqui. E não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja Assombrada e também não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, tá? Vamos para o relato de hoje, então, que é este daqui. O lobisomem que era apaixonado pela minha avó. Vamos ver. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Boa noite, Ana. Agora são 2h10 da madrugada e o meu nome é fulano, tenho 35 anos. Terminei de escrever agora a história que eu vou contar. Ela aconteceu com a minha avó, mãe do meu pai, em Paranapiacaba, atualmente distrito da cidade de Santo André, ABC Paulista. Eu estou para contar esse relato há tempos, porém precisava encontrar a minha tia-avó para me recontar essa história, já que a minha avó sempre briga comigo quando eu pergunto para ela sobre esse assunto. E como essa minha tia-avó atualmente mora no interior de São Paulo, eu muito raramente a vejo. Mas vamos lá. Todos os nomes estarão trocados para facilitar sua leitura. A minha avó, Maria, hoje em dia tem 88 anos. Ela nasceu em 1931. Ela era a segunda filha de, ao todo, 16 filhos. Meu bisavô era um negro, filho de escravos, que se casou com uma moça italiana branca, loira dos olhos azuis. Então já sabe, né? Naquela época, o casamento deles era mal visto por todo mundo. E no meio daquele monte de filhos, imagina a dificuldade em sustentar a casa. Então, em 1947, o meu bisavô obrigou a minha avó Maria, que na época tinha 16 anos, a se casar com o meu avô. Minha avó Maria era uma moça morena, dos olhos esverdeados. Peraí que eu perdi o fio da meada. Ela era a segunda filha. Ah, meu bisavô era negro. E a que casou com a italiana, tá? Mas, em 1947, o meu bisavô obrigou a minha avó Maria, que na época tinha 16 anos, a se casar com o meu avô. Minha avó Maria era uma moça morena, dos olhos esverdeados, com uma beleza que era muito invejada pelas outras meninas. Já meu avô João era um português viúvo. Não havia tido nenhum filho com sua primeira esposa. Ele tinha, na época, 34 anos. E vamos dizer que meu avô não era lá um ser humano com muita ou até mesmo alguma bondade em seu coração. Ele era um péssimo marido e um péssimo pai. Minha avó nunca escondeu que nunca amou meu avô. Que ela foi obrigada a casar com ele. Porém, como naquela época, moça direita não desquitava, ela viveu com ele até sua morte. Meu avô era policial militar. E ele era daquele tipo de policial que primeiro atirava e depois ia perguntar o que estava acontecendo. E, nisso, ele acabou matando muito mais pessoas do que deveria. Inclusive, alguns inocentes que, por azar, estavam no caminho dele. O que ocasionava investigações, inquéritos, advertências e, por fim, a transferência dele para locais cada vez mais e mais remotos. Então, em 1951, ele foi transferido para esse distrito de Paranapiacaba. Esse distrito era minúsculo e só existia porque ele era o último ponto de parada antes do trecho de descida da serra, do trem que fazia a linha Jundiaí-Santos. Em 1951, meus avós já estavam casados fazia quatro anos e minha avó já tinha tido três filhos. Ao todo, ela teve treze filhos. E como minha avó só tinha vinte anos naquela época, meu bisavô e meu avô concordaram em trazer a irmã mais nova da minha avó, a Estela, para morar com eles e ajudar ela com as três crianças. Meu avô acreditava que sua única função em casa era colocar um teto sobre a cabeça de todos e não deixar ninguém passar fome. Só isso. Todo o resto era supérfluo, inclusive roupas, brinquedos, cadernos de escola. Ninguém precisava disso. Gastando todo o resto do dinheiro em bebida, bordéis, etc. Por esse motivo, minha avó tinha que se virar para conseguir dinheiro para as coisas que o seu marido considerava desnecessárias. E nisso... Que barulheira! E nisso, ela costurava, lavava e passava para fora. Fazia faxinas e qualquer coisa honesta que pudesse lhe trazer algum dinheiro. Então, quando eles mudaram para Paranapiacaba, minha avó começou a vender broas, pães doces, pães de leite, pães sovados e todo tipo de pães assados para as pessoas que estavam indo ou vindo no trem, enquanto a minha tia Estela ficava em casa cuidando das crianças. E foi assim que ela conheceu o Sr. Giacomo. Minha tia Estela descreve o Sr. Giacomo desse jeito, palavras dela. O Sr. Giacomo era um tipo muito peculiar. Ele era muito alto, muito, muito alto. Mas muito alto, mais alto que seu primo Juquinha. Esse meu primo tem 1,88 de altura. Então, eu julgo que o Sr. Giacomo devia ter entre 1,92 metros de altura. Ele era magro, muito magro. Mais magro que a própria fome. Ele sempre andava curvado para frente. Nunca andava com a postura ereta também, com essa altura. E magro assim é até compreensível que ele fosse até um pouco curvado. Enfim, nunca andava com a postura ereta, erguida. Ele era pálido. A pele dele chegava a ser até meio cinza. Seus olhos eram amarelados, como se ele tivesse hepatite. Mas a íris dos seus olhos eram azuis, quase cinzas. Ele tinha uma aparência frágil. E ele era muito, mas muito gentil e educado. Ele falava e se comportava como uma pessoa velha, sabe? De séculos passados. Mas apesar disso tudo, ele não aparentava ter mais de 40 anos. O Sr. Giacomo passou a comprar todos os dias uma broa de milho e um pão sovado que a minha avó Maria vendia. E assim eles começaram a desenvolver uma pequena amizade. Eles conversavam sobre a Itália, sobre a neblina, porque Paranapiacabo fica no alto da serra. E por isso, até hoje em dia, cai uma neblina que cobre tudo, principalmente em época de frio. Você não enxerga um palmo à frente do rosto. E numa dessas conversas, ele contou pra minha avó que ele morava descendo a serra num caminho de trilha que ele mesmo abriu e que às vezes nem o cavalo descia. Ele morava sozinho numa clareira no meio da serra que ele dizia que também abriu. Que quando chegou ao Brasil, subindo a serra de carroça, decidiu que aquela região, Irma, era onde ele ia morar. Pegou suas coisas, pulou da carroça e por ali ficou. Construiu sua casa, comprou porcos, patos e umas galinhas e se mantinha com uma plantação que ele mesmo cuidava. Um dia, uma das vizinhas da minha avó chegou pra ele e disse chegou pra ela e disse Maria, eu vi você conversando com uma grisela lá que mora descendo a serra. Melhor você não dar trela pra esse homem, não. Todo mundo aqui sabe que ele é lobisomem. Minha avó riu e achou que a vizinha tava brincando com ela. Então a vizinha continuou. Meu pai trabalhava trazendo e levando cargas de São Paulo até Santos. E quando eu era criança, meu pai contava a história de um homem alto e magro que morava no meio da serra. Ele observava as caravanas subirem e descerem sempre de longe e do nada ele sumia no meio do mato. Meu pai conta que nunca fazia esse trajeto em noites de lua cheia pois tinha amigos que já foram atacados pelo lobisomem da serra do mar. E a minha avó contou essa história rindo pra minha tia avó Estela e disse, ai imagina que essa história é verdade? Um homem tão gentil e atencioso como aquele ser um lobisomem. E a minha tia avó Estela jura que pelo jeito que a minha avó falava do italiano Giacomo ela deveria ter algum sentimento a mais por ele. Os dias foram passando, a conversa diária aumentando até que virou motivo de fofoca. Fofoca essa que acabou chegando no ouvido do meu avô sobre a amizade estranha entre sua esposa e o italiano Magricelo. Meu avô ficou furioso e quando chegou em casa sem ao menos dar chances pra minha avó se explicar ele bateu nela. E entre outras coisas, dizia que ela deveria se dar ao respeito e que se ele visse esse italiano na rua, ele o mataria. Ninguém iria manchar sua honra assim. Minha avó no outro dia saiu e se dispôs a descer a serra na trilha que levava até a casa do italiano. Mas antes mesmo que ela chegasse a começar a descer a trilha ele a encontrou no meio do caminho. E antes que ele tivesse chance de perguntar qualquer coisa ela contou tudo o que havia acontecido e lhe suplicou que não aparecesse mais na cidade. Seu marido era um homem ruim e que ela tinha medo que ele lhe fizesse algo. O italiano disse que ela não precisava ficar com medo que nada de mal podia lhe acontecer. E falou que eles podiam fugir juntos ele cuidaria da minha avó e das crianças. Ele lhe confessou que nunca havia conhecido alguém que lhe tratasse com tanto respeito e carinho que ela não o olhava como um magrelo alto e esquisito mas apenas como um homem e por isso ela sempre seria especial para ele. Mas a minha avó tinha muito medo do meu avô e tinha mais medo ainda de causar uma vergonha dessas na sua família. Seus pais já eram discriminados e falados ela não queria ser um motivo para o povo apontar o dedo para eles. O italiano lhe suplicou que reconsiderasse porém acabou aceitando o pedido da minha avó e nunca mais apareceu na cidade. O que vou contar agora minha tia avó Estela diz que o meu avô contou para ela muito tempo depois do acontecido. Alguns dias ou até meses depois da minha avó ter pedido para o italiano não aparecer mais na cidade tarde da noite como era seu costume meu avô voltava do bar já embriagado pelo álcool quando conta que sentiu um cheiro horrível era mistura de carniça e enxofre o cheiro lhe deixou alerta ele olhou para todos os lados e então gritou a todo pulmão é você né seu italiano de porcaria você pensa que eu vou deixar você me matar para ficar com a Maria? você pensa que eu nunca ouvi a história que o povo da cidade conta sobre você ser um lobisomem da Serra do Mar? nisso a uns 50 metros a frente dele pulou do meio do mato a coisa mais feia que ele já viu na vida parecia um lobo tinha o focinho fino e comprido os olhos pequenos e amarelos que pareciam refletir no escuro como de um gato ou de uma coruja suas orelhas eram moles e caídas ele tinha pelagem em três tons preto, marrom e cinza ele tinha a parte de trás e as patas traseiras magras e a parte da frente o peito e as patas da frente mais fortes e um rabo comprido e fino ele estava em pé nas patas traseiras como um gorila ou um urso eles ficaram ali os dois se encarando por alguns segundos até que meu avô puxou um revólver e acertou o bicho na barriga e o bicho em uma velocidade incrível deu um salto e já estava em cima do meu avô os dois começaram uma luta que era basicamente meu avô tentando não ser mordido em nenhum lugar vital pelo bicho que lhe mordia e lhe arranhava onde quer que conseguisse meu avô teria morrido aquela noite se não fosse por um tiro que acertou o lobisomem na lateral do corpo que foi disparado por um homem que ouvindo a gritaria do meu avô saiu de casa e viu o momento que o bicho pulou em cima do meu avô foi só o tempo dele entrar pegar a espingarda e atirar o bicho deu um uivo forte e alto levantou ficando só nas patas de trás olhou de onde vinha o tiro e quando ouviu o som do segundo tiro da espingarda deu um pulo fugindo para o meio do mato meu avô foi levado para casa e de lá no outro dia levado para um hospital em outra cidade próxima a capital alguns dias quando se recuperou a primeira coisa que ele fez foi juntar um punhado de homens que desceram a serra até a casa do italiano magricela ele queria vingança a qualquer custo mas chegando lá já não havia mais nada os porcos patos e galinhas estavam soltos e espalhados a casa estava coberta de sangue eles encontraram velas caldeirões e todo tipo de coisas que os homens juravam que era de magia negra mas parecia que já tinha dias que ninguém estava lá anos mais tarde na década de 80 minha avó já era viúva ela chega na casa da minha tia estela aflita e nervosa contando que estava na estação de trem do Brás no centro da cidade de São Paulo quando ela jura que viu sentado em um dos trens que saia sentido interior de São Paulo o senhor de Acomo ainda com a mesma aparência de mais de 30 anos antes ele a olhou e sorriu acenou com a cabeça e ela ficou ali embasbacada olhando para ele como se tivesse visto uma aparição minha tia avó estela hoje em dia tem 84 anos e jura de pé juntos que tudo que ela contou é verdade já minha avó todas as vezes que perguntei nunca falou nenhuma palavra sobre isso Ana eu particularmente gosto de acreditar que seja tudo verdade apesar de algumas coisas parecerem meio absurdas para mim porque como pode né lobisomem tem poder de não envelhecer também ele era algum tipo de bruxo feiticeiro demônio que dominou a arte da licantropia ele era um lobisomem que dominou a arte da magia e feitiçaria e descobriu como não envelhecer eu não sei gostaria muito de ouvir a opinião de vocês e como eu já sigo esse canal há anos sei que muitos de vocês vão descer o pau falando que é mentira inventada e blá 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 eu contei do jeito que me foi contado e como disse gosto de acreditar que foi tudo verdade desculpa 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 esse relato ficou imenso mas queria deixar exatamente como minha tia avó estela me contou beijos para vocês e para as crianças e um abraço para o matheus um beijo para você muito obrigada pela história mas a descrição dele bate com o que o meu bisavô viu e agora eu não sei gente eu não sei esse lance de lobisomem existe alguma coisa por aí mas por que que a sua avó não fala nada nem A nem B nem sim nem não e por que que a tia avó ia mentir toda essa história é uma história interessante não sei alguém aí tem uma história parecida alguém aí já viu o lobisomem tem alguém da família que já viu eu tenho e essa mesma descrição da orelha mole aqui para baixo assim se alguém tem alguma coisa contar já aconteceu com vocês ou algo acrescentar deixa nos comentários aqui embaixo do vídeo ok sempre com respeito um beijo para vocês muito obrigada por assistirem a gente se vê logo mais beijos e fui tchau tchau